Se você está com medo de comprar outra Fireboot, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a sua imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, né? Meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você já engoliu sapo várias e várias vezes. Você pensava algo na sua família, de que forma valeu o seu pão de cada dia, de que forma valeu o seu arroz e feijão para a sua mesa. Se está difícil, trabalhando, né? Quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonhos, tinha vontade de ter minha dependência financeira. Os meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor para os meus filhos. Estavam quatro anos praticamente acomodados nesse trabalho, se é um ano final do túnel. É uma situação muito difícil. Eu comecei a pesquisar algo na internet que poderia me ajudar a ver esse Ultra Fireboot. Confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Eu comecei a pesquisar mais a fundo, vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado, o crano com mercado de cassino. Isso chamou muito a minha atenção, me deixou mega balançado. Recorri a minha esposa para poder saber a opinião dela, ela não soube muito o que me dizer, estava fora da tendência do mercado, não acreditava nessas coisas, mas mesmo assim eu não desistia. Todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do notebook e comecei a pegar conteúdo gratuito da internet para eu poder entender e saber como é que funciona o mercado. Porque é muito importante quando a gente vai entrar em qualquer coisa, a gente pesquisar de verdade para saber realmente como é que funciona, beleza? Para a gente não ficar naquela situação depois arrependido do que fez, beleza? Aí minha esposa viu o meu esforço, me chamou para poder conversar e falar uma coisa para mim muito importante, né? Amor, você está querendo comprar esse robô aí, esse curso? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem e comprei o Ultra Fire Boot, beleza? Mas antes de falar do Ultra Fire Boot, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que vai comprar o Ultra Fire Boot, que você vai apertar um botão mágico, que vai encher sua conta bancária de dinheiro, que você vai ganhar todas as apostas, que você vai ficar rico da noite para o dia, esse Ultra Fire Boot não é para você. É muito importante você entender e saber que esse mercado é de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. Você tem um suporte muito bom, um suporte para tirar dúvida. Você tem um grupo no Telegram que manda sinais. O robô tem 98% de assertividade, beleza? Mas tem momentos que você pode estar perdendo também. Porque é muito importante você ficar por dentro disso para que você não fique frustrado, igual outras pessoas que tem por aí, beleza? Esse Ultra Fire Boot está sendo um sucesso nacional. Se você escrever aí no Google, Ultra Fire Boot ou robô Ultra Fire Boot, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair num site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial direto com o dono do robô para você comprar com segurança, beleza? Fala eu comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí. Fala aqui, clona cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar, no ato da compra você está em colocar seu e-mail corretamente. É importante que você olhe em uma, duas vezes se for possível, você está colocando seu e-mail corretamente, porque todo o acesso das videoaulas, do robô, do grupo do Telegram, é tudo por e-mail. Presta muita atenção nesse detalhe, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza que se trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Alguns meus filhos hoje pedem. Eu consigo dar, estou conseguindo botar um dinheirinho no canto para qualquer emergência. O Ultra Fireboot, são vários videoaulas ensinando passo a passo, o robô já vem configurado. Não tem dificuldade, as pessoas, ah, será que eu vou aprender? Isso aí é só para a gente que trabalha já no mercado? Não. É só você ter interesse e ter vontade de estudar e prestar atenção. Isso é muito importante para você que você consiga os seus resultados. Beleza? Não tem dificuldade, não tem nada disso. Eu tenho certeza que você já conversou com alguém. Ah, quero trabalhar no mercado de cassino. Muita gente ganhando dinheiro, lucrando muito aí. Você vê pelo Instagram, você vê por vários meios de internet. Aí você acha, isso não é para mim. As pessoas falam logo palavra negativa e isso aí é só para pessoa inteligente. Isso aí é só para quem tem conhecimento. Não, meu amigo, minha amiga. Quem dá fone para você? O camarada que não sacava desse mercado. Hoje eu mantenho minha família com esse mercado de cassino. Mas não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro da noite para o dia. Só você seguir todas as estratégias que ensinam no curso. Isso é muito importante. Você fazer qualquer coisa quando você tiver total certeza. Porque quando a gente trabalha com dinheiro, tem dinheiro em jogo, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Estuda, presta atenção. Volta a videoaula novamente. Se não entendeu, pergunta. Então é muito importante para você conseguir virar a sua chave aí. Beleza? Então, desculpa se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada. Fiquei um pouco meio nervoso aqui porque eu não sou acostumado a fazer vídeo. Eu achei nessa necessidade de me falar aqui para você saber a verdade. Para que você não ache que é ganhar dinheiro da noite para o dia. Porque isso é muito importante, beleza? É seguir a estratégia. E tenho certeza que se você seguir toda a estratégia, você vai virar o jogo aí, valeu? Um abraço. Fica na paz.